Conta aí quem é você. Na verdade, eu sei quem é você, mas quem tá assistindo a gente aqui pode ser que não saiba quem é você. E você tem um projeto muito legal que eu acho que você vai trazer muita coisa muito boa pra hoje aqui, pra nossa live. Além de eu poder te ajudar, eu acredito que o seu projeto vai ajudar muita gente, né? Você começou com esse projeto, né? Sua história é muito boa. Sem ter cachorro, e aí depois com o cachorro, e aí desenrolou o projeto e, pô, eu sou muito feliz em fazer parte dessa história aí e poder ter ajudado. Meu nome é Flávia e foi através do Instagram que eu vi ali a Semana do Comportamento Canino, né? Foi o que me atraiu. E eu entrei na Turma 9 em 2018. Eu entrei na Turma 9, não tinha cão, e eu entrei pra mim aprender a lidar com o cão, porque eu já tinha em mente de ter um cão terapeuta. Bem, anteriormente eu já tinha feito um curso de intervenção assistida, né? Pra mim entender melhor o que que envolvia, né? Porque não é só levar o cão pra brincar na instituição de idoso ou numa clínica, né? Envolve muita coisa, envolve a preparação do cão, a preparação do condutor, você tá lidando com pacientes, né? Então eu fui buscando conhecimento sobre esse assunto. Hoje, né, tanto eu, a Leite e a Lu, a gente teve a oportunidade de fazer uma capacitação que abriu aí a nossa visão com respeito à intervenção assistida por cães. E hoje a gente vê que a gente pode não só fazer a parte social, como a gente pode fazer também a parte remunerada, né? Dentro desse curso, a gente aprendeu isso de uma forma espetacular, né? Questão de projetos também, né? O programa, como é feito o projeto, né? Então é algo que é super legal a pessoa que queira levar o seu cão, mas tem que entender que não é simplesmente um pet, né? Que pode ir numa instituição. E entender também que o grupo que vai se formando, ele tem que buscar conhecimento do assunto, uma capacitação, né? Pra que ele possa entender, ele possa atingir o objetivo também, o objetivo do projeto. Sem dúvidas. Então, ó, ó que legal. Uma coisa que pra vocês ia ser 100% voluntário, vocês já avisaram algo que possa ter um retorno. E, cara, às vezes, né, eu acho que o maior retorno do projeto voluntário é o retorno, não vou falar financeiro, é o retorno pessoal. Né, você falar, você sair de, digamos, tá, a uma lavada. Você fala, caramba, a gente ajudou idosos, crianças, pessoas com câncer, sei lá. Então, eu acho que o maior retorno... A Gisele, você sabe quem é a Gi, né? A Gi dos Austrális, lá de Fortaleza. Ela fala muito isso. Ela fala que por maior valor que tenha financeiro, nada paga você sair de dentro de um lugar com... Ela não fala uma lavada, ela usa um outro termo, mas com a... Com a... Cara, esqueci o nome. Ai, é uma satisfação, uma gratificação imensa. A gratificante, né? O quanto você vê que o seu cachorro pode ajudar uma outra pessoa a ficar melhor. Não diria que ela vai ser melhor, mas ela ficou melhor naquele momento de interação com o seu cachorro, com o seu cão. Exatamente. É a oportunidade de dar uma qualidade de vida pra aquela pessoa, né? Meu cachorro trouxe um sorriso pra uma pessoa que não sorria há 30 anos. Meu cachorro fez uma pessoa falar, né? Abriu, né? Acho que tem relatos disso. Tipo, o cara não falava há 30 anos e falou. Depois que viu meu cachorro, que passou a mão no meu cachorro, até me arrepia. Nossa, me arrepiou mesmo. E tipo assim, são coisas que só quem tem cachorro consegue entender isso e saber o quanto isso vale a pena fazer. Pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre o projeto da Flávia, segue ela aí no Instagram. Vou deixar o Flávia, vocês estão vendo aqui, aparece o Instagram dela. Se você quer saber um pouquinho mais da parada, fala com ela. Ela sabe como te conduzir, tá bom? E eu acho que é o primeiro start aí pra quem tá afim, pra quem queria saber um pouquinho mais sobre cães de assistência. Eu acho que eu vou deixar vocês, os seguidores, na mão de pessoas sérias. E aí E aí E aí